Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar alguns livrinhos novos que chegaram aqui na estante. Vai ser um book haul pequenininho só porque eu quero tirar esses livros da minha mesa e guardar cada um deles no cantinho certo, tá? E antes de eu mostrar esses livros, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, tá bom? Tem muita coisa boa saindo por aqui. Lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum desses livros, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição e você comprando através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E os links, gente, são da Amazon Submarino, Americana e da Editora Wish. E o da Editora Wish ainda tem cupom de desconto pra vocês. Mas enfim, antes de eu mostrar os livrinhos, teve uma outra coisa que chegou aqui da parceria com a Companhia das Letras, né? Com a Suma, que eu queria mostrar pra vocês porque o King vai fazer 75 anos esse ano, né? Então eles mandaram alguns brindezinhos pra gente. O primeiro foi essa cadernetinha aqui com o rosto do King, né? Atrás vem SK75. Inclusive, eu tô pensando em usar isso aqui pra poder anotar, né? Todos os livros do King que eu já li. É uma cadernetinha sem pauta, tá? Aí eu tô pensando em fazer isso só pra deixar organizadinho, assim, minhas leituras do King. Outra coisa legal que provavelmente eu vou usar pra ir pra academia é essa bolsinha, né? Eu não sei... Isso aqui não é Echo Bag, não. Esqueci qual o nome disso. Mas enfim, né? Dá pra gente usar pra ir pra uma academia, alguma coisa assim. E também alguns marcadores magnéticos que eu achei muito bonitinho, gente. Porque eles são nesse formato como se fosse ingresso de cinema antigo, sabe? Então eu achei muito da hora. Achei muito bonitinho mesmo. Atrás ele é assim, tem os desenhozinhos. E na frente ele é desse jeito. Aí o legal é que são de livros que eu tenho, né? A Espera de um Milagre e Misery, né? Então eu vou botar depois lá cada um com seu livrinho. Eu só acho que eles podiam ter mandado o livro que tem o Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade, né? Porque esse, por incrível que pareça, eu não tenho. Podiam ter mandado junto. Eu ia ficar muito feliz. Mas enfim, gente. Agora vamos pros livrinhos que eu comprei recentemente. Não sei se todo mundo já assistiu, mas saiu um vídeo recentemente aqui no canal que é 30 livros pra eu ler antes dos 30 anos. Então tem dois livrinhos daquela lista aqui. O primeiro deles é O Carrossel Sombrio e Outras Histórias, que inclusive eu mostrei pra vocês naquele vídeo, né? Porque ele já tava aqui em casa. Ele é nessa edição da tag, tá, gente? Então quando eu for colocar os links aqui embaixo, não tem como eu botar o link exclusivamente dessa edição. Até porque eu comprei usado na Shopee. Então na Shopee você tem que procurar o vendedor, aquela coisa toda, né? Mas enfim, comprei finalmente essa edição que eu acho ela muito mais bonita do que a edição normal, né? A capa dela é desse jeito. Ela tem um cortezinho colorido. E por dentro, gente, ela ainda tem umas páginas que são assim pretas com algumas ilustrações. E tem uns que são só a ilustração mesmo. Eu não sei se essas ilustrações também tem na edição normal, né? A edição normal tem uma capa bem feia, eu não gosto, mas eu não sei como é que é essa questão de ilustrações. Inclusive se alguém tiver a edição normal da Harper, por favor, comenta aqui embaixo pra galera saber se é igual, se é diferente, se tem ilustração, se não tem. Pra galera ficar sabendo que eu realmente não tenho como mostrar e eu não vi ainda ninguém que tivesse essa edição em específico pra eu poder perguntar. Mas enfim, tá aqui, esse é um livrinho daquela lista e o outro livro é o Admirável Mundo Novo, né? Eu não tenho ideia sobre o que ele se trata. Eu só vejo muita gente elogiando e falando que ele inspirou diversas distopias e tudo mais. Então assim, é um livro que tem a sua devida importância. Então eu tenho uma certa curiosidade por ele, mas eu não faço ideia sobre o que que é. Então ele tá aqui, eu espero ler em breve. Eu achava que ele era um pouco maior, mas assim, ele não é tão grande. A diagramação também dele eu achei bem de boas. Então eu acho que não vai ser uma leitura que eu vá demorar a fazer. Aí um mangá que tá aqui que eu não tenho certeza, eu acho que eu mostrei pra vocês em outro tipo de vídeo, eu acho que não foi de book haul, que é A Menina do Outro Lado, volume 5. Eu acho que eu tô com essa ideia de que eu já mostrei pra vocês, porque ele apareceu no vídeo onde eu li sete quadrinhos em sete dias e esse foi um deles. Por isso que eu tô com essa ilusão de que eu mostrei pra vocês. Se eu tiver mostrado, me desculpem. Mas enfim, tá aqui o volume 5, já li. Inclusive vou deixar esse vlog dos sete quadrinhos em sete dias aqui no box de descrição pra vocês assistirem também, junto com o vídeo dos 30 livros antes dos 30 anos. Gostei bastante desse quadrinho. Acho que muita gente já sabe do que se trata, né? Porque já passaram vários vídeos eu comentando sobre essa história que tem essa criatura cuidando dessa menininha no mundo que é dividida entre o lado de dentro e o lado de fora, né? O lado de fora é onde tem essas criaturas e o lado de dentro é onde tem os humanos. E o melhor desse quadrinho aqui é a relação desses dois, né? Eu gostei bastante desse volume. Eu tô muito ansiosa pra ler o sexto, inclusive. E o sexto volume só não tá nesse book haul porque ele ainda tá muito caro. Então, assim, eu tô esperando baixar um pouco de preço, né? Porque, assim, apesar de eu amar esses mangás e eles serem, assim, da qualidade excelente em comparação a mangás de outras editoras e aquela coisa toda, eles ainda são um pouco carinhos, então eu sempre espero uma promoção. Aí comprei, né, o lançamento da Literalize. Era um livro que eu já tava atrás, ó, gente, há muito tempo, tá? Desde quando ele ainda tava sendo falado lá fora. E quando a Literalize anunciou que ia lançar aqui, eu virei assim, ah, não, vou esperar. Tá? Porque, assim, eu prefiro sempre ler em português, tá? Que é Entre Feras e Flores. E, gente, eu achei a edição muito bonita. Sério, tá muito caprichada. Ela é assim na frente, atrás ela é desse jeito. Eu achei muito bonitinha a lombada. A folha de guarda dela é assim. Eu achei muito bonita. No início, né, dos capítulos, vem sempre uns desenhozinhos. Eu achei muito bonitinho. Veio também, como eu comprei na pré-venda, né, veio esse marcador com o título do livro, com um parcelzinho. Veio um outro também que era com escrito Literalize, né, da própria editora, só que eu acho que eu guardei. Mas, enfim, veio esse aqui. Também veio isso aqui que eu achei sensacional, que é uma playlist literária, sabe? Através da Floresta Selvagem, né? Aí é um cartãozinho pra você pegar a playlist no Spotify. Eu achei bem legal. Eu vou tentar escutar a playlist enquanto eu leio o livro. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E também veio esse quadro que eu vou botar na estante depois, que vem com a frasezinha do livro. Achei bonitinho, tá? E, gente, uma coisa que eu tô achando que tá valendo a pena comprar na Literalize em pré-venda é porque, assim, eles mandam uns brindezinhos que não são pôster. Porque, assim, eu não tenho onde botar pôster. Meus pôster estão tudo guardados no gaveto. Isso aqui, pelo menos, é uma plaquinha decorativa. Vai ficar na estante. O outro livro que eu comprei, né? Que foi O Encanto dos Corpos veio com o mousepad. Eu tô usando. Então, assim, é alguma coisa útil, sabe? Então, assim, eu tô gostando bastante. Então, valeu a pena por causa disso. E o livro é lindo. Eu tô super empolgada. Eu devo ler em breve, tá? Provavelmente eu vou trazer uma resenha pra vocês desse aqui. Tinha que ter trazido O Encanto dos Corpos também. Tá um pouco atrasado, mas vai ter. Vocês fiquem tranquilos. Mas, enfim, gostei bastante. Chegou super rápido, tá? E, por último, um livro que talvez algumas pessoas vão me julgar um pouquinho. Mas, assim, gente, é porque depois que eu li O Canto Mais Escuro da Floresta que vai ter resenha aqui ainda pra vocês eu fiquei empolgada, tá? De novo com as histórias da Holly Black. E nessa de empolgação, né? Com O Canto Mais Escuro da Floresta eu, inclusive, estou pensando em reler O Príncipe Cruel e ler os outros livros da trilogia. E nesse rolê eu acabei me empolgando tanto e eu comprei o Como o Rei de Elfane Aprendeu a Odiar Histórias. Tá aqui. Provavelmente eu vou ler depois que terminar de ler a trilogia original, né? Do Povo do Ar. Mas, assim, eu tô bem feliz porque o livro é muito bonito, gente. Eu sabia que ele tinha algumas ilustrações mas eu não sabia que era, tipo assim, o livro todo, sabe? Porque, olha isso. Eu achei lindo. Eu fiquei realmente encantada. Eu até cheguei a mostrar pra galera na Twitch, né? Alguma das ilustrações. Assim, a letra é bem espaçada. A diagramação maravilhosa. Inclusive, assim, eu acho que ele é mais grosso por causa das ilustrações, né? Mas a diagramação dele é maravilhosa. Vai dar pra ler rapidinho. Então, está aqui. Eu comprei realmente na empolgação. Depois que eu li O Canto Mais Escuro da Floresta me deu um gás aí pra pegar os livros da Holly Black. Então, é uma coisa que não vai demorar pra acontecer. E bem, gente, então, esses aqui são os livrinhos novos da estante. Eu fiz um book haul pequenininho mesmo porque esses livros já estão aqui em cima da mesa há muito tempo. E eu fico deixando eles aqui até o dia do gravar, sabe? Então, eu estava querendo guardar as coisas no canto, dar uma organizada aqui. Então, eu estou mostrando logo pra vocês. Essas aqui foram as novidades. Próximo book haul que talvez vocês vão ver. Mas é só depois da Bienal. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Me contem se vocês já leram alguma dessas histórias. o que vocês acham dela. Ou se tem vontade de ler, vamos bater esse papo, tá bom? Lembrando que os links de compra vão estar aqui embaixo no box de descrição junto com as minhas redes sociais. Inclusive, com o canal do Telegram. Por favor, gente, entrem no canal do Telegram porque lá é onde eu notifico vocês de tudo, tá bom? Quando tem vídeo novo, quando tem post no blog, quando tem Reel, TikTok, essas coisas assim, tudo eu aviso por lá. Inclusive, algumas promoções de livro quando eu vejo assim, caraca, não, isso aqui realmente está compensando um preço maneiro, eu mando lá pra vocês também. E, enfim, é isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho